Música Estamos aqui no AutoPosto Tamandaré, né? Abastecendo o nosso veículo, fazendo uma troca de óleo com responsabilidade, cuidando bem do seu veículo, né? Enquanto eu vou tomar um cafezinho aqui, certo? Eles vão cuidando do meu veículo, vamos chegar. Opa, tá chegando um carro aqui, vamos ver quem tá chegando. Ô, é o Nico, ô Nico, você aqui? Ô, Guinaldo, nós tamo aqui juntos de novo, né, Guinaldo? Aqui é o Posto Tamandaré, é o melhor posto da cidade, rapaz. Você acha que eu vou abastecer no lugar? O povo tá aqui, eu tô junto com o povo, o povo sabe o que faz. Posto Tamandaré é o nosso posto. Música Estão vendo, né? Até o Nico tá abastecendo o carro dele aqui. Então venha você também, AutoPosto Tamandaré. Vem com a gente. Música Estamos de volta com o Jornal de Alfenas pela TV Grava, o novo jeito de ver TV. Como anunciado, nós estamos recebendo aqui pelo segundo ano consecutivo a doutora Cristiane. Para a gente falar desse tema, esse tema de maio, né, dia 10, foi o dia mundial de combate, de prevenção do lúpus. Mas primeiramente eu quero saudar a doutora Cristiane. Bem-vinda ao Jornal de Alfenas mais uma vez e à TV Grava. Obrigada, eu que agradeço por estar aqui pelo segundo ano consecutivo, falando de um assunto que a gente gosta tanto, né, e trabalha com isso todo dia e estamos aqui para ajudar. Doutora Cristiane, é lúpus, né, então o pessoal foi mandando para a gente as perguntas, a gente colocou nas redes sociais, que a senhora estaria por aqui conosco para a gente bater esse papo. Tem gente que nem sabe o que é e às vezes tem a doença e às vezes não sabe o nome também. Mas para a gente entender, um comecinho aqui, um abraço para a Margarida que está nos atendendo, nos assistindo, né, e ela mandou assim, o que é lúpus na realidade? Então, lúpus é um tipo de reumatismo, né, existem várias doenças reumatológicas e o lúpus é um deles. O lúpus é uma doença autoimune, o que quer dizer isso? Que é uma doença que os nossos anticorpos atacam nossas próprias células, né, então é uma doença crônica que eu tenho uma inflamação e eu tenho anticorpos atacando minhas próprias células e pode atacar várias células do corpo, desde pulmão, coração, articulações, pele, uma doença que pode ter uma diversidade de manifestações, inclusive. Uma doença autoimune, quer dizer que ao invés do organismo defender, ele se ataca? Exatamente, o anticorpo que é para me defender por algum motivo, ele começa a perder a tolerância, né, e ele começa a reconhecer algumas células que seriam nossas células como anormais, né, começam a atacar o próprio organismo. Tem uma outra pergunta aqui, eu acho que vai dar certinho a relação que a gente tem aqui, quem está perguntando para a gente é a Suzana, o que causa o lúpus? Existe uma causa? É, assim, o lúpus não tem uma causa específica, uma causa que seja totalmente esclarecida, né, a gente sabe que algumas pessoas carregam alguns genes que predispõem à doença, né, então já é pré-determinado, né, geneticamente, alguns genes aí que predispõem, não necessariamente todo mundo que tem um gene vai desenvolver o lúpus, né, e de repente algum gatilho que a gente às vezes nunca sabe o que é, pode ser uma virose, um vírus, agora a gente está com esse coronavírus que tem desencadeado, inclusive, alguns processos autoimunes. Isso pode ser um gatilho, tá, então é como se fosse um empurrão para que todo o processo se inicie, mas uma causa específica a gente não consegue dizer se, olha, o seu lúpus começou por esse motivo. Existem causas hormonais também, por isso que é mais comum em mulheres, né, então a gente tem uma relação maior em mulheres por causa da questão hormonal, que é o estrogênio, que é o hormônio produzido pela mulher, né. A situação de estresse pode desencadear? Sim, sim, o estresse é um fator, né, que pode desencadear a doença, a gente não sabe até que ponto o estresse, ele é a forma como ele induz, mas realmente ele pode estar associado, sim, ao desencadeamento, né, aquele gatilho. Às vezes a pessoa já tem e aí vem uma situação dessa e aflora, pode acontecer isso ou não? Se fosse um gatilho, né, o estresse, o estresse é o gatilho para iniciar o pontapé. E, inclusive, o estresse para várias doenças, né, ainda mais nesse mundo corrido que estamos vivendo, né, nesse tempo de pandemia. Meu Deus do céu. Com certeza. Quais são os sintomas da doença? Então, o lúpus dentro das doenças hematológicas é a doença que pode ter a maior diversidade de sintomas, então, desde dores nas juntas, né, uma dor que às vezes caminha pelo corpo, acometendo principalmente joelhos, mãos, o paciente pode ter alguma manifestação na pele, então, assim, ele pode ter sensibilidade ao sol, ele sai no sol, a pele sai manchas, a pele fica vermelha, ele pode ter manifestação no pulmão, né, pode ter derrame de líquidos no coração, derrame de líquido no pulmão, pode ter uma manifestação no rim, né, por algum motivo o rim, ele começa a perder proteínas, coisa que não é normal, né, uma pessoa é saudável, pode perder proteína, então, assim, posso ter sintomas neurológicos, desde uma convulsão, um estágio de delírio, uma psicose, né, inclusive sintomas psiquiátricos, né, a doença pode dar. Então, é muito diverso a quantidade de sintomas que a doença pode provocar, é bem grande mesmo. Pessoal, você que está chegando agora, você que está assistindo, acompanhando o Jornal de Alfenas pela rede Grava, na rede social, na TV ou no seu smartphone, nós estamos recebendo hoje a doutora Cristiane, a senhora é reumatologista, é isso que fala? Isso, reumatologista. É a especialidade que cuida de quem tem lúpus. De quem tem lúpus. Professora da Unifal? Sou professora da Unifal. Quero agradecer o pessoal da Unifal, o reitor Sandro, o nosso carinho especial, ele sempre com um olhar especial quando a TV grava, um abraço para o Ivan Ney também da comunicação, pessoal da Unifal, prata fina, tudo gente do bem também, graças a Deus, né. Bom, o assunto é lúpus, talvez você tenha e nem sabe, né, porque eu estava para conversar com esse assunto, eu fui fazer algumas pesquisas também, tem gente que nem sabe que tem, quando ele vai no médico, faz alguns exames, quais são os exames, já que eu falei nesse sentido, para realmente diagnosticar o lúpus, como que chega nesse diagnóstico? É, assim, como é uma doença muito diversa em termos de sais e sintomas, o paciente pode só ter uma manifestação cutânea, às vezes ele tem lá uma ferida na pele, alguma coisa, né, que pode ser, alguma manifestação da doença, e ele pode também ter a forma sistêmica, né. A forma sistêmica, eu já tenho exames laboratoriais alterados, são diversos anticorpos que a gente pede para detectar a doença, né, inclusive o famoso FAM que a gente faz, que é o exame de, que a gente diria assim, o screening, né, é o primeiro exame que a gente faz para iniciar uma pesquisa. Não necessariamente, vou deixar frisar aqui, que nem todo mundo que tem FAM positivo tem lúpus, tá, o exame pode dar positivo aí em diversas condições, inclusive em pessoas saudáveis. Ah, tá, então não é porque está FAM positivo que a pessoa é lúpica. Não, 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 precisa, para eu fazer um diagnóstico, eu preciso, além da presença do FAM, eu preciso ter mais um conjunto de coisas. Se a pessoa não tem esse conjunto de coisas, ela não define o diagnóstico de lúpus. Olha que interessante, é uma doença bem complexa, né, doutora? Exato, muito complexa, pela quantidade de sintomas que ela pode dar. Gente, assunto lúpus, nós estamos no maio roxo, viu? Esse maio roxo, além do lúpus, são outras doenças também que estão combatendo, sim, que se levantam essa bandeira de combate. São doenças autoimunes, várias doenças, né? Sim, é, a bigimae também é o mês das espondilortrites, né? Sim. Que é uma outra doença reumatológica, autoimune, essa doença é mais comum em homens, costuma afetar a coluna, pode dar inflamação nas articulações. Sim. Então, é um mês para lembrar aí de algumas doenças crônicas, né, na reumatologia. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos para um breve intervalo comercial, 30 segundos, e a gente já volta rapidinho, estamos voltando com o Jornal de Alfenas. Música Música Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto